Professor Jeromel, nossa próxima pergunta é relacionada a cotas raciais e sociais, que é um assunto que teve bastante na mídia nos últimos meses. Esse ano houve um debate sobre cotas raciais e sociais relativamente amplo, principalmente depois da aprovação pelo governo federal de destinação de 50% das vagas das universidades federais para pessoas oriundas da escola pública e também de cotas étnicas, de acordo com cada região do país. E conforme é noticiado recentemente, o governo do estado pretende desenvolver um programa de inclusão social que foi discutido com o conselho de reitores da Universidade Estadual de São Paulo, que vai ser encaminhado às universidades. Há críticas, há aplausos, há muita disputa política em torno desse tema. Como o senhor se posiciona com relação a tais políticas de inclusão, tanto com relação a cotas como ao proposto Instituto Comunidade de Ensino Superior, que seria a proposta do CRUESP com o governo do estado, e de que forma o senhor pretende conduzir essa discussão na universidade, se eleito? E o seu programa, ele contempla algum plano para a integração de alunos provenientes de escolas públicas e de apoio financeiro a alunos de baixa renda? Bom, este é um tema muito importante. E ele será, digo desde já, tratado e olhado pela universidade com toda a transparência, toda a dedicação e com a máxima discussão possível de todas as suas instâncias. Vejam, o vestibular, ou seja, o ingresso de um determinado aluno em uma universidade pública, com excelência em particular como anotante, sofre a influência, isso é claro, do seu nível socioeconômico. Portanto, toda e qualquer ação que vise mitigar esse problema, ela é bem-vinda e é muito importante. Por exemplo, as cotas, por exemplo, as ações afirmativas, elas, na verdade, tentam resolver esse problema, que efetivamente tem de ser resolvido. Agora, a Unicamp, em particular, ela tem uma história, uma experiência a ser ressaltada. E essa experiência me permite dizer o seguinte, que acho que estabelecer que em quatro anos tenhamos 50% dos alunos ingressantes na universidade e oriundos de escola pública e outros 50% de escola e outras escolas é uma meta factível e que consta do meu programa de gestão. Acho que isso pode ser feito. Entretanto, acho que a universidade deve se colocar na posição de dizer que pode adotar medidas alternativas, medidas outras que ela acha adequado e que chegarão a fazer com que este objetivo seja, de fato, alcançado. Eu ressaltaria o seguinte, na Unicamp, o nosso vestibular é muito bem feito. Sempre foi feito, o nosso vestibular, foi feito olhando o programa das escolas públicas. Este foi sempre o seu objetivo. A tal ponto que aproximadamente hoje 30% dos alunos dos vestibulandos são oriundos de escola pública e aproximadamente 30% são os ingressantes. Muito bem. Acho que é viado chamarmos e incentivarmos esta nossa proposta, inclusive, através de projetos conflitos, as escolas públicas do nosso país para que contribuam, incentivam que seus alunos venham participar do vestibular da Unicamp. Se aumentarmos a participação de alunos da escola pública em 50%, teremos 50% de aprovados. Isto fará com que mais do que 600 alunos hoje, oriundos da escola pública, sejam aceitos para atingirmos exatamente este patamar de 50%. Gostaria também de se alentar que isto é muito mais do que o programa Profis. O programa Profis, que acho que poderia ter, ser implementado de outra maneira. Não é a melhor solução. Por dois motivos. Primeiro, é que é restrito aos alunos das escolas públicas da cidade de Campinas. E segundo, é que os alunos que chegam ao Profis são aqueles melhores classificados no Enem e são, infelizmente, penalizados a concluir os seus respectivos discursos em tempo maior do que os demais. Quanto à pergunta que me foi feita sobre o programa que está sendo discutido no âmbito do Estado de São Paulo, eu gostaria de dizer que ele tem um pouco este objetivo, esta ideia, esta base que nasceu nas discussões governais como aquilo que é exitoso nos Estados Unidos, os próprios. Eu acho que temos as nossas soluções próprias. Não precisamos importar aquelas que eventualmente dão certo nos países. Saberemos fazer, dar certo na nossa universidade como já enunciei anteriormente. Em particular, por exemplo, a escola que foi mencionada o ICS, eu acho que ela tem um problema que me parece que não é bom. É um problema que causa uma grande provocação. ela oferecerá seus cursos através da Unifesp, Unifesp, que é a Universidade Virtual Paulista. Eu acho que a Universidade Virtual Paulista, sim, tem suas possibilidades e seu nicho para oferecer cursos não presenciais. Mas não é bom que um aluno jovem com esta idade tenha parte do seu curso de forma não presencial. Ele deve, sim, chegar aqui na nossa escola e conviver e viver o ambiente universitário. Acho que este tema é bastante importante e deverá ser tratado pela Universidade com este objetivo, de atender efetivamente, segundo a sua visão, os 50% de alunos oriundos da escola pública que serão aqui internados como alunos da Universidade de São Paulo de Português. da Universidade de São Paulo Obrigado. Obrigado.